Em um ano, as vagas de graduação à distância cresceram 23,8% no Brasil. Isso fez com que quase 4 milhões de alunos estivessem matriculados em cursos remotos no ano passado. Os números são do Censo da Educação Superior. São mais de 43 mil cursos de graduação no Brasil oferecidos em 2.500 instituições de educação superior, 87% delas privadas. Esse foi o universo pesquisado no ano passado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. O Censo traz uma série de informações importantes para as políticas que são desenvolvidas, principalmente voltado para as universidades federais com relação à matriz de distribuição de recursos. A gente utiliza os dados do Censo. Em 2021, a rede privada ofereceu mais de 16 milhões de vagas em graduação à distância, dos 21 milhões de vagas existentes. Ao mesmo tempo, as instituições públicas abriram 114 mil vagas em cursos pela internet, um aumento de 23,8% de 2020 a 2021. Na modalidade presencial, houve uma queda de 2,8% no mesmo período. Realizado todo ano pelo INEP, o Censo da Educação Superior faz uma radiografia dos cursos de graduação no país e serve para orientar a implementação de políticas públicas e a distribuição dos recursos. Por exemplo, o crescimento na oferta de cursos à distância pela rede privada fez com que a Secretaria de Educação Superior aumentasse a fiscalização para garantir a qualidade de ensino nessa modalidade. Nós temos instituições que anunciam cursos de EAD a um valor de R$ 59,90, uma mensalidade muito baixa. E assim, até que ponto esse curso oferece uma formação adequada para o mercado de trabalho e que venha a fazer parte do contexto social e econômico do país.